Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com 12 Minutes, jogo publicado pela Annapurna Interactive agora em 2021, foco daqui está na narrativa e em resolução de puzzles. Sou meio burro, vamos ver como é que a gente vai sair nessa parte dos puzzles? E a minha curiosidade aqui, além de, claro, conhecer a história, está em ver a interpretação dos três atores principais desse jogo, que são atores muito famosos, de Hollywood, vocês provavelmente conhecem essas figuras, a gente tem o James McAvoy, que interpreta o personagem aqui do game, o principal personagem do 12 Minutes, o James McAvoy é o cara do fragmentado, é o cara que interpretou o Professor Xavier nos X-Men mais recentes, a gente tem a Daisy Ridley, que ficou famosa muito por interpretar a Rey nos Star Wars da Disney, episódio 7, 8, 9, tem o Willem Dafoe, que fez milhares de bons filmes, mas talvez o mais popular para fãs especial de filmes de super-herói é o Duende Verde, daqueles filmes do Homem-Aranha e do Tobey Maguire, os do Sam Raimi, os mais antigos lá. Vamos a partir de agora, tenho muita curiosidade por esse jogo, algumas pessoas me disseram, o Mr. Carlos aí mesmo do nosso canal, que é um jogo controverso, vamos ver o que ele quis dizer por isso, é um jogo point and click, estamos jogando aqui no PC através do Game Pass e vamos ver o que a gente acha de 12 Minutes a partir de agora. O jogo não tem dublagem, tá galera, não é nenhuma opção minha, mas ele não tem dublagem. Oh, oh, halde de amor. Valeu doade com você, meu chão. Está emperado. Eu me pergunto se alguém vai pagar essa unidade. Ah, eu deveria entrar na minha. Mas o jogo também não é 3D. Se ele quer um 2.5D, creio eu. E vai mudando a perspectiva quando a gente interage, né? Com os objetos. A gente consegue utilizar essa pedra. Beleza, clique e arraste itens e evitados para combiná-los com outros itens. A gente pegou a chave. Vamos ver se eu consigo abrir agora. Está fechado. Vamos ver se ele consegue... A gente arrasta do inventário para dentro do item que a gente queira usar. Legal que nós já trancamos no primeiro mini puzzle, cara. O puzzle para os kids. Para quem está começando o jogo. E a gente apanhando de abrir a porta do apartamento. A gente tem algumas opções. Não o diálogo. A gente tem algumas opções. Não o diálogo. A gente tem algumas opções. Não o diálogo não depende de tempo. Apesar de ter esse reloginho no fundo. Qual o motivo para uma noite tão especial? Falar que é uma boa hora para a sobremesa. Ahn... Primeira opção. Qual é a ocasião? Eu vou te dizer sobre o desistado. Ok. Eu estou prontos para ficar wowed por esse desistado. Só me uma seconda. Eu tenho que ter feito isso, cara. Alguém vai se machucar. Eu não posso chegar a essa porta. Eu estava esperando uma perfeita de noite. Oh! O que é o Mestre? Eu não me esperava de uma perfeita de noite. Ei! Desde que você está usando um mug... Quer ir e terminar de sete a mesa? Deixe-me saber quando você está pronto para comer. Ok. A mesa está seta. Nós estamos apenas perdendo um mug. Esse mug está feio? A gente vai ter que colocar alguma coisa na caneca. Vamos ver se na geladeira a gente consegue encontrar algo para servir, né? Parece que a gente vai colocar água na caneca. Aqui tem. Vou pegar, sei lá o que, botar ali leite. Vamos deixar a caneca aqui. Deixa eu ver se eu consigo enche-la. Eu acho que não, hein? Pia. Sim, show. É água, hein? Galera saudável aqui do 12 Minutes. Pô, aí vai ter um cafezão. Vai ter uma outra coisa para a sobremesa, mas tá bom, né? Oh, eu forgot to call the landlord about the light switch. Mind doing that tomorrow? Look at this. It's a beautifully set table. Gorgeous. Let's eat. Great. Let's do it. Let's do it. Let's eat. Let's eat. Eu não tenho... Então, quando é a dessert, não só a dessert? Eu tenho algo para compartilhar. Dessert e a present? Quando é isso, meu birthday? Just open it. Então? Baby clothes? Sim. Eu estou pregnant! Nós temos um bebê! O que? Wow! Sim, wow! Então, como você está se sentindo lá? Vamos falar o que você pensa. O que será que ele pensa? Vai ser sensacional. Não faço ideia de como criar uma criança. Tem certeza? Assunto anterior. Cara, a gente quer ver o círculo pegar fogo aqui. Vamos botar. Não faço ideia de como criar uma criança. Fogo no parquinho desde cedo. E aí, um... Wow. Wow. Eu vou ser um pai. Eu só... Eu não exatamente... tinha uma professora. No? Ei. Ninguém sabe como fazer isso. Polícia! Eu vou pegar. Eu estou com a polícia. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Sir? Hey! Sir? Now you. Hands behind your back. Don't move. Help me. Eu ia pegar a faca ali já. Não consigo brigar com ele. Eu não consigo fazer nada. Eu não sei o que... Isso é um erro. Baby, você me diz. Isso é um despreendimento. Você está sob arresto por murder do seu pai de 8 anos atrás. Não, não, não. Isso não pode ser certo. Clique. Você sabe o que é isso. Ei, escute. Olha. Wait, 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 wait. I don't know. What is it that we're being accused of? Don't have to handle me. Exactly. We can talk this out. I'll deal with you in a minute. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please. You must be thinking of someone. You're making a mistake. Take this. Listen, I don't have anything to do with this. I guess... You can't do this. I don't need you. Please, listen. This is... This is... No. No. Please. Please, don't. Stop. Stop. Oh, my God. Help. Please. Somebody help. Oh, fuck. That was brutal. Oh, God. You're okay. You're... You're okay. What? Caraca. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Didn't? You already said that. What? Um... I... I don't know. What? But... No. I... Vamos... I was just... How is this possible? Vamos pegar essa faca... Com a gente. E deixar... Cara, na... Vamos ficar com ela no bolso, na real. Vamos pedir pra ela colocar a mesa de novo. Que loucura, cara. Esse cara não deve ser policial, não, velho. Espero que a gente tenha uma resposta sobre isso. Ele é o Willem Dafoe, né? Aparecer o mesmo dia. Vamos falar sobre o policial pra ela. Vamos ver o que vai rolar. Nos próximos minutos, o copo vai cair em uma porta. O que você está falando? O copo vai acusar você de matar o seu pai. O que? Meu pai teve um ato de coração. Ele é tão louco, cara. Por favor, não abri essa porta. Vamos lá. Pode ser qualquer um. Isso não é... Não, eu estou sério. Por favor, não abri essa porta. Isso é importante. Isso não é engraçado, amor. Não abri essa porta. Just truste me. Ok. Eu não vou. Oh, obrigado. Obrigado. Talk later. Let's eat. Olha só. Olha só, eu perdia meu apetite. Você pode tentar mais tarde. Hey. Hey. How did your father die? Well, that's a fun conversation topic. He had a heart attack. It was awful. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? No. Not that I remember. Did you kill your father? Excuse me? Uh, no. Fun question, though. Real funny. Mm-hmm. You've been lying to me all this time? What? About your past. About your father. What? I don't know what you're talking about. I'm stuck in a time loop. So, there's a cop and a time loop. Yes. Yes. Jeez. I haven't figured out how this all works yet, but for example, if I get strangled, I go back to the start of the night. What? Strangled? By who? The cop? Yeah, look, I don't want to stress you out. I'm just trying to give you an example. This is you not stressing me out? What? Uh, yeah, sorry. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. Let's see. Wait. What is it? Let's see. Technically, is this time travel? Impress me, Nostradamus. Será que eu tenho que me matar? Não é possível. Será? Não é possível. O que é com o cão? O que é com o cão? O que é com o cão? É, não. Vamos ver. Vamos lá. Eu quero ver um milagre. tecnicamente, é isso? Trabalho de tempo? Bem? Você me engana? O que é isso? Um, ok. Rude. Olha, eu sei que isso é estranho, mas o dia é repetindo-se. Uh-huh. Eu vou provar. Sim, ótimo, vamos ver. Wow-me. Você sabe, esqueça. Great. Ok, vamos sentar. Great. Só dê-me um segundo. Você deve colocar, né? De repente a gente pode colocar as duas já. Fazer alguma coisa, deixar devagar a bundagem. Vamos encher aqui. Eu tô com a faca agora. Se vai dar pra utilizar a faca pra atacar o policial, a gente não sabe, né? Oh, Thunder. Eu não estava esperando uma estoura de noite. Obrigada por ajudar com a minha... Ei, desde que você tem uma mesa com você... Sim, eu vou terminar sentindo a mesa. Na verdade, é só colocar, né? É a última coisa. E vamos falar com ela agora. Hum... Mesa tá pronta. Ah, a mesa tá pronta. Nice. Great. Vamos fazer isso. Tchau, tchau, tchau. Vamos falar mais tarde. Então, quando é a desçada não só a desçada? Eu tenho algo para compartilhar. Abre-se. Vamos escolher outra opção agora. Por que Dahlia? Dahlia. Por que Dahlia? Eu queria chamar ela para sua mãe. Ah, mas... Eu nunca even conheço ela. Então? Ela ainda é uma parte de você. Sim. O que se é um garoto? Se é um garoto, então ele não poderá ver que tem alguém outro nome na sua onesia. É um bom surpresa. Não overthink isso. Agora, você quer falar sobre a verdadeira pregnancy? Dahlia. É vai ser ótimo. Você acha que? Você está me enganando? Você é incrível e eu, você é... Você é decente. A bebê que nós fazemos vai ser incrível. E vai ser tão... tão amado. Sim. É bem, certo. Deus, eu amo você. Ei, eu tenho uma ideia. Não me engança, mas... Você quer dançar comigo? Absa... Sim, vamos fazer isso. Você vai. Eu vou seguir. Eu vou. Elevador já chegou. Elevador do policial já chegou. Qualquer momento... Ó, bateu. Polícia, eu vou abrir. Vamos ver se eu consigo pegar a faca e atacar ele rápido. Estou com a polícia. Voltando. Por favor. O que? Eu? Sim, você. E... Por trás da sua backa. Vamos lá. Vamos lá. Ei, não! Ei, não! Ei, não! Eu não ouvi que você come in. Essa noite... Great, eu vou deixar você saber o que eu... Ok. Ok, vamos sentar. Great! Ai, agora a gente conseguiu pegar. Obrigado, bebê. Eu tô tentando antes de me matar com os remédios. A gente consegue tomar, será? De repente dá pra... Essas pílulas pegando um pílulas. Tô tendo problemas de dormir, hein? Você não tem ideia. Vamos pegar isso aqui. Caneca com pílulas. A gente provavelmente consegue tomar isso. Vamos ver se vai dar certo. Calma aí. Vamos colocar aqui. Obrigado por ajudar com o pílulas. Oh, o pílulas. Eu não estava esperando uma estômica. Muita noite. Eu acho que a xícara ficou do lado dela, né? Ela toma isso? Não sei se a gente consegue mudar de lugar agora. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar. Oh, eu vou soltar por um minuto. Vamos falar depois. Vamos ver como a gente conseguir melhor. Vem agora faz o que? O policial chega e eu vou pegar a faca. Será que se a gente pegar ele por trás dá certo? É, mas ele não vê, hein? Não tem barulho nenhum, né? Só o nosso rádio, ó. Ó, bom. É, é isso aí. Sei lá, pelo menos a gente avançou. Acho que a gente fez alguma coisa diferente. Eu não vou sair daqui porque o nosso pessoal, a gente disse, agora a gente espera. Vamos fazer justamente isso. Esperar. Não sei se a gente pode sair daqui e dar a facada nele. Será que é isso que a gente vai querer, né? Alô? Polícia! Vem fora! Polícia! 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 Aquele Staser, eu acho, velho Caraca Não, não, na verdade, sei lá, velho Não foi ela não, hein A gente consegue amarrar ele Pegar tudo Vamos ver se eu consigo amarrar ele Caraca Eu, pô, eu não sei se no início do jogo Ela foi acender uma luz aqui Tomou um choque Eu acho que é isso aí que rolou, viu Que loucura, cara Caraca Ele já está amarrado O que tem aqui? Bom, vamos ver o telefone, né A abelhinha Papai, não esquece de ligar antes da sessão Caraca O filho dele tem câncer Deixa eu ir agora, agora Filho, filho de puta Eu ia deixar você fora disso E agora você tem isso que vem Ele deve as coisas, ó Pra plano de saúde Ué, ué Vamos de novo Que antes a gente tomou a cabeçada do maluco Cara, eu nunca vi, velho O policial nos derruba com um golpe É soco, é cabeça A gente na hora cai do loop Bom, vamos lá Eu talvez tenha que amarrar Primeiro pra amarrar a mão Acho que eu tenho que amarrar as pernas, tá Eu acho que é isso que a gente cometeu eu Ou a gente tem que ser muito rápido Eu não sei o que tá rolando aqui Vamos ver se agora dá certo Vamos tentar amarrar as pernas dele Tem que ser, né Ah, mentira, velho Por que é o maluco vai nos encher o saco Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui diferente Depende, ligar O que? Oh, você é um maluco Eu vou te chamar de volta Eu disse que você me chamou antes Eu te amo Uma chance Deixe-me ir direita A gente usou a faca ali Eu achei que a gente ia matar ele Não que ele seja nosso inimigo Agora a gente vai ter que conversar, né Mas Porque eu tava com medo dele subir E me dar outra cabeçada, cara A gente ligou ali pra filha dele Agora, não sei A filha dele tem câncer Ele tem problema com um plano de saúde ali Com o seguro de saúde Falar que você é inocente Perguntar Vamos perguntar sobre as coisas Que ele acusou a nossa esposa, né Nem vamos entrar Não sei A gente pode passar por todos os diálogos Mas vamos primeiro No da nossa esposa, justamente O que você quer assistir? Chaz Eu preciso de um médico Sim, eu sei E eu vou te machucar de novo Se você me fizer A watch, come on F*** A fucking watch Você tem alguma ideia O que essa coisa é worth? Money? Isso é o que isso é sobre? Você é murderers por dinheiro? Você realmente não sabe? No No O que é isso? O que é? Will you please untie me? What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? Eight years ago she murdered her father in cold blood. What makes you think she did it? Of course she did it. Same gun, same room, it's obvious. Why would she possibly do something like that? Money, jealousy, a million reasons. You should ask her. Why are you still after her? It's been so long. I never stopped looking. Finally got a tip. Pointed me here. Who gave you the tip? The pocket watch she stole. She tried to sell it. Pawn shop owner let us know. How did her father die? Her? She shot him. Christmas Eve eight years ago. Didn't kill him though. Then on New Year's Eve she came back and finished the job. Two shots, close range, heartless. Now please, call an ambulance. Hey, 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 I'm sorry I hurt you, but I'm innocent. I just found out about all this. I don't have anything to do with it. It's all her fault, so please. It's all her fault. Before you fucking torture me. Let me go right now. I can open that with just my hands. Okay, okay. Listen up. Your daughter is sick. Don't you fucking say another word. Cut me loose now. Let me go right now. Oh, my God. I can't stop. Oh, fuck me. Are you serious? Oh, fuck me. Are you serious? Yeah, I'm so sorry. What's up with them? Oh, fuck me. That's it. And we're back. Cara, vamos tentar Se esconder dela Antes deu certo pra se esconder do policial Agora ela não chegou ainda Vamos ver se isso dá certo, né Não roupas, porta Vamos ver se dá certo isso aqui Agora eu não sei se ela vai nem sair do banheiro Bom, ela saiu Vamos ver se tem algum comportamento diferente nessa cena Achei que ela Achei que ela ia nos pegar Ó, acho que tá dando certo Vamos ver A gente fez certo com o policial, agora eu demorei Cara, eu tô tentando fazer algumas coisas Que não tá dando muito certo, não Vamos ver se isso aqui vai rolar É porque o policial agora vai chegar Vai dar de cara com ela, né Bom, vamos ver o que vai rolar aqui, galera Eu tô com a polícia Volta por favor O que? Eu? Sim, você, mãos atrás da sua boca Let's go Hold still Hey I don't know which This is a mistake Uh-huh I don't You must be look I don't know You don't have to handcuff me We can talk about this We will We will I don't know who you are I am not who you're looking for This Anyone else? It's a mistake Come on out Please Please don't hurt me Anyone else here? Husband? Boyfriend? Girlfriend? My husband My husband He's at work He'll be here Any second Alright Just us then Eight years ago Your father A gun Ring any bells? I... Why are you asking? Father? Come on Skip this part Please I swear Oh! You're gonna give me his watch Only question is How much you make me hurt you Before you do I... I don't know about anyone Keep lying See how creative I can get Help Help Be honest with yourself You knew this would happen There's no cavalry coming Nobody's gonna save you If you want to live Tell me where the watch is This is your very best chance It's... It's... It's in the vent In the bathroom Under the... In this cabinet Good girl It's there I gave you what you wanted And I won't tell anyone I swear I swear I swear You find it? I did Okay Now when you let me go What are you... Easy now Take breath in No No! No! Caraca! Que merda é essa, velho? Caraca! Que porra é essa? Meu Deus! E ele tá fazendo como se... Ele... Ele... Car... Caraca! Será que a gente pode sair? Bom, ele foi pro elevador Que merda é essa? Cara, ela tá grávida E... E outra Ele fingiu... Ele fez... Como se fosse suicídio Meu Deus Não, não Não, não Isso vai começar Isso tem que começar Eu... Eu não posso... Ah! Vamos ali pra fora Caraca, velho Nossa, velho Isso vai começar Eu sei que vai Isso tem que... Sai logo daí Não fica olhando isso aí, não E... Estamos de volta Vamos direto pegar o relógio A gente pelo menos... Cara, o loop passado foi insano, né? Mas pelo menos a gente ouviu sobre o relógio ali A gente consegue avançar esse diálogo mais rapidamente? Não Ok Vamos lá Agora Deixa eu ver só se a gente consegue Onde é que ela tá, velho? Ela tá no sofá Ela vai nos ver aqui Bom Dá pra fechar a porta, será? Tá Acho que é melhor Não sei O jogo tem alguns detalhezinhos, né, galera? Vocês viram antes? O policial nos deu aquela cabeçada Vamos ver se aqui a gente consegue explorar mais em paz É... Tava embaixo Que é a foda ventilação? Ventilation Isso aqui, se vocês lembrarem hoje mais cedo Eu acabei abrindo sem querer Abrindo sem querer, não Chegando até aqui, né? Eu cheguei até essa grade de ventilação A chave da casa Eu tava trancado antes, velho Antes eu tentei fazer isso aqui Com a porta fechada Só que deu problema O que eu não consegui é abrir Vamos ver se a gente acha o relógio, né? Ele pegou já? Não Bom, tem que tá ali Vamos ver Calma aí Ei, maluco Eu não consegui até agora pegar esse relógio Antes eu não tava conseguindo Nem abrir Sequer abrir Aí ele sai, ó Vamos ver se tem como explorar aquilo ali A gente abriu Não tem nada Ou tem Tem um negocinho aqui? Tinha uma flechinha, parecia Calma aí Ali, olha, ó Tem ou não tem nada? Cara, eu não tô vendo absolutamente nada Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Achou, achou, achou Eu tinha visto aquela flechinha Agora dei Ah, finalmente Finalmente, finalmente, finalmente Algumas tentativas eu passei aqui pra pegar o relógio Primeiro eu não tava conseguindo abrir a grade A porta, deu problema Agora deu certo Vamos ver se a gente consegue mandar direto o relógio nela Se dá pra interagir, né? Esposa, vamos ver I found your watch In the vent W-what? There's a man And He said That you killed your father What the fuck Are you talking about? I need you To tell me the truth W- Where Is this coming from? Listen I'm sorry I'm living the same Ten minutes Over And over And over again So, look I'll prove it to you Are you fucking kidding me? Let's see O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É se tem alguma coisa aqui dentro Que a gente possa pegar Por que ele saiu, velho? E? Não, nada, eu acho Eu não entendi Vamos ver Tá, é Não, a pia não Agora Vamos ver Armário de remédios Um das pílulas pra dormir Não deve ser Grade de ventilação Talvez se a gente tivesse o presente dela, né? O presente que ela nos deu Agora Onde que ela pegou Eu não me lembro, velho Vamos ver se foi aqui dentro Eu acho que ela foi Sim, ela foi pra cá Deve estar aqui Ela veio pro quarto antes Aí O maluco tá vindo O maluco tá vindo Pega o presente, caramba O policial tá vindo, cara Perdi esse loop Vou ter que fazer depois de novo Puta, foi mal Vou ter que editar aqui Estou com a pleta Vamos rápido aqui Que a gente tem tempo, cara Quando a gente descobre esse segredo Claro, a gente Não tem nada perdível, né? A gente pode fazer no próximo loop Agora Enfim Vamos ver se vai dar certo Mostrar o presente pra ela Dá pra mostrar? Bom, deve Prove-se Espera O que é? Ué, calma Mas eu peguei o presente, pô Vamos ver Ah, agora foi Vamos ouvir Olha, olha É claramente inopente Mas Eu sei que havia bebidas dentro Eu apenas Bautam-cobre-dei 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 How could you know? I told you that I'm at a time loop Do you believe me now? Oh, yeah I mean, I think I do, yeah I don't even know where to start My dad Wasn't always the man he wanted to be After I was born, my mom was really focused on me And I guess my dad felt It doesn't matter Oh, ele começou a dormir com minha nana Foi o começo da minha mãe Spiral Nada foi o mesmo Depois que ela morreu Eu meia Eu quero dizer Foi sort of his fault E eu pôde a ele A lot We fought Ninguém pode hurt you Like the ones you love, right? Oh, anyway God Hey, I know that this is hard But please I need to know Yeah Christmas Eve He had caught me trying to sneak out And I was so mad I just poked at him And prodded at him And he hit me Jesus Christ Anyway, I saw Red, of course And He always had guns around I grabbed one And I shot him And I just ran Made it here on New Year's Eve That Polaroid on the fridge Was actually taken an hour After I got here I was gonna turn myself in But it was a new year A few weeks later You showed up and Well And things were Almost good Before it all ended today I killed my father Never thought I'd say that out loud And now you know Please Talk to me Will you just Say Something So Then And in the next few minutes The cop is gonna be at the door He's how you found out about my dad? Yes Cop told me that he was there When When your father bled out I guess they were close Fuck What do we do? Trust me Just don't open the door Okay You've been lying to me all this time? I'm Yeah What else could I do? If you found out who I really was? I just didn't want to lose you That's all But here we are God damn it Hey God fucking damn Wait He was shot twice What? The cop guy in the previous loop You told me your father was shot twice You sure you only shot him once? Of course I'm sure I didn't execute him I I shot him once Open up What now? So then How did you get the watch? The fucking watch? It was my mom's My grandfather actually made it I know you're home Open the door It was going to pass down to me Well I guess it did Didn't it? Hey Wait Pega Pega a porta aberta E aí porra Turn around please What? Me? Caraca Mo I didn't do anything Sure you didn't Shut up and don't move Please listen This is way more I'm with the police Turn around What? Me? Yes You Hands behind your back Let's go Still I didn't hear you come in Best night Let me know Yeah I will Essa é a foto que ela mencionou agora pouco e num dos loops Eu tô com dificuldade de conseguir fazer isso aqui funcionar Mas isso agora vai Mas que prova É Que prova eu não sei se é dela Vamos ver né Se a gente consegue avançar daqui Porque isso aqui eu já fiz outras vezes Um homem te disse What the fuck? Eu nem sei como dizer isso Mas olha Look I'm living the same few minutes Over and over and over What? Look I know You killed him After you ran away A real Polaroid The one from the coffee shop It proves that you weren't even there at the time But 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 then I need a minute Okay you ready? There's more A man is about to ring the doorbell And accuse you of murder What? He was close to your father And when your dad died It really Messed him up Okay 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 Are we ready? Tem uma coisa Uns loops anteriores Que eu consegui Agora eu quero ver Se isso aqui vai dar certo Tá Porque tem um celular Aqui dentro E Eu não sei se vocês se lembram Antes que a gente pegou O número da Abelinha Que é a filha dele Ali Ó Vamos ver se a gente fez Na ordem correta Isso aqui Tá Que isso aqui é avançar Agora tem que ver Se vai dar certo He asked Hello Hey I got your number From your dad What? Your dad says That my wife Killed her father He's coming to hurt her This isn't funny You creep Listen My wife is innocent But Your daddy He won't listen to us I don't know What you're talking He doesn't have The whole story Please Could you just Tell him to listen to us No Please He's making a big mistake You can help him I mean Sorry This is just Fine Okay I'll call him So then Who killed him? If I knew he was alive I could have done something I could have stopped it I guess I mean The good news That That's it That's it That's the skeleton But That's it Now that you know I mean If you'll still have me We can start fresh Clean slate Pegar o presente Também Vamos pegar os itens Aqui Porque Logo o policial Vai vir E eu quero Meio que tá resguardado Sem a gente precisar De alguma coisa Eu não sei Se vai dar certo Tomara que sim Eu nunca fui capaz de dizer Isso em si Antes Então Obrigado For listening Why did you try to sell the watch? I I'm pregnant I found out about a week ago Did I already tell you that? Yeah you did And it's wonderful Yeah It would have been I tried to sell the watch For baby money And I mean honestly I just want to get rid of it Fucking hate that thing It's a It's a good luck and watch Yeah I know Your nanny What do you remember about her? My nanny? I was like Two years old When she left I never even knew her name So Who could have killed him? I mean With his work He had a lot of enemies And it's not like He was always the easiest guy To deal with I mean I don't know I never even imagined A possibility That What's so special about that watch? Hey Bumblebee Oh It It was a family heirloom My great grandfather made it It's What? It's worth I don't know Cara o policial Tá ali fora falando com a filha A abelhinha Ela ligou pra ele agora Ele tá tipo aqui na porta Ele nem ouviu o elevador chegando Cara Agora Olá A abelhinha Ele falou Tá A filha dele ligou pra ele agora Porque a gente tinha ligado pra ela antes Vamos ver o que vai rolar Quando ele abrir a porta Porque aqui antes Deu um problema pra mim Perguntar porque ela me disse Sobre o passado Vamos apertar sobre o caso Your father's affair He God I hate talking about this Oh ok, I'll listen to him But honey I don't know I doubt love my mom But I guess having me Made things tough on the marriage And my nanny was right there He wasn't always as good a man As he wanted to be But you Why'd you lie to me all this time? Alright Is that him? What do we do? Do we open the door? Come on We need to tell him the truth Ok Let's talk We'll tell him the truth Ok Let's talk Oh shit Wait, 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 wait Please Please Wait, stop I have something you need to see What did you say? I didn't kill my father I have proof Sure you do Look at this picture Look at the date New Year's Eve The day my dad died This coffee shop is around the corner I couldn't have killed him I can't be in two places at once Congratulations You faked a photograph How do you fake a Polaroid? Listen I know my father was important to you I miss him too But I I always thought You weren't there I wasn't there But then I don't know But it wasn't me I'm sorry I really am My daughter She She's all I care about She's dying Cancer And the insurance one I can't pay for the treatment That watch though It could cover it all God If she knew I was doing this Thank you For not If you told her What I was really here for She'd never talk to me again I'm going now Wait, just a second Nós estamos com o relógio Acho que ela foi buscar o relógio Vamos dar pra ela Here, have the watch É, exatamente Aí Thanks Bom, tomara que dê certo A gente está conseguindo avançar Here Take the watch You need it more than I do She does I'm pretty good at finding people Obviously I'll find out who killed your father Thank you Actually There's one thing That might help What? When I found him He lost a lot of blood I tried to stop the bleeding But well Anyway He was saying something What was he saying? Just the word monster Over and over I always wondered What it meant It's my brother Oh my god You have a brother? My mom was right She was right all along When my father and my nanny Were having their affair There was a baby A boy A baby? I knew about the affair But he never mentioned a child My mother hated him for it Hated the kid too Always yelling at my dad About the monster That's him I didn't know I'm sorry But I'll find him For you And for him Thank you Wow So what happens now? Is it over? I think it is Yeah Now we can go find your brother And move forward Yeah Yeah, wow I never thought I'd be able to tell anyone what happened I thought I'd have to hold that forever But you listened And you're still here I told you I'm not going anywhere Yeah I really, really love you Really? Really? I really love you You too O... O jogo tem puzzles muito interessantes, viu? De você Agora não sei o que a gente vai fazer aqui, né? Puzzles que são ligados de um loop ao outro Nada é perdível propriamente Que você consegue depois voltar e tentar de novo Mas... São coisas bem engenhosas, né? Como é que a gente vai achar o... O irmão dela agora, cara? Vamos falar com ela direto E o jogo é bonito Não sei se vocês viram ali a chuva caindo na janela Pô, massa demais, cara Massa demais A gente tá jogando no Ultra Que no... Seria o Ultra, né? Qualidade máxima no PC em 144 FPS Claro que no vídeo vai tá em 60, né? Cara A última vez aqui é o seguinte A gente tá agora investigando a questão do irmão dela Só que eu tinha mais uma cagada Eu acho que o caminho é ligar de novo pra Abelinha Só que agora eu vou selecionar uma opção diferente Que é a mesma que a gente selecionou justamente antes Só um pouquinho Vamos pegar o celular aqui Nessa última Eu falei que o pai dela Que é o... Que é o policial, né? Ele quer o relógio pra pagar o tratamento de câncer dela Tá, falar que sua esposa é inocente Antes A gente selecionou justamente isso aqui, ó Por isso tá cinza, ó A gente selecionou isso aqui Vamos agora no meio Que é a mesma que nós já usamos no passado Em outro loop E o problema que deu antes É que o policial nem entrou no apartamento Tava meio bizarro E os dois foram pra dentro do armário Vamos pular tudo Eu vou falar com ela aqui Pô, de preferência a gente podia ir lá pra fora, né? Mas tá, beleza Vamos pra cá Vamos avançar esse diálogo Que isso aqui a gente já No loop anterior a gente usou Eu tô avançando Isso aqui tudo a gente já viu, né? Ele survived Eu tenho um irmão A half-brother Deu filho de seu pai Ele é o que fez isso Que polaroid de a cofee Proveu que não foi você O que está acontecendo? Eu sei Ok, tem mais Listen, um homem está a chamar a dobra Ele vai te acusar de murder Mas ele é realmente aqui Para o pai de seu pai O que? Sua filha tem cancer E a watch vai pagar para o tratamento O que? Ele era perto de seu pai E quando seu pai morreu Ele realmente Hidu muito Sim, sim, sim Eu preciso de se sentar Agora, nós esperamos Hey, bumblebee What's up? What? What do you Honey? I think you got a prank call What do you think, right? Do you? Listen to what? Oh, ok I'll listen to him But honey Yeah Don't worry, bumblebee I'll take care of this I love you more Alright, open up Antes, ele não veio na porta Na outra opção Que eu tinha selecionado Ele não tinha vindo na porta Ele não tinha vindo na porta Pera, 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 pera Pera, pera Eu tenho algo que você precisa dizer Por isso que eu tive que voltar tudo agora Para jogar de novo Eu não matou meu pai O que? Ele tinha um filho de amor Bastardo Esse é o seu matador Você espera que eu acredite nisso? Eu não me importo o que você acredita O bastardo destruiu tudo o que eu amava Destroyed my mother She called him the monster And he was Monster What? Oh, it's just That was the last thing I heard him say It never occurred to me that it meant That Listen I know my father was important to you I miss him too But I I always thought You weren't there I wasn't there But then I don't know But it wasn't me Look I know why you're doing this I get it You couldn't possibly You can't make us pay For what your daughter's going through Don't take it out on us I'm sorry I'm sorry Really, I am God If my daughter knew what I was doing She wouldn't understand She'd never forgive me I'm going now Wait just a second Here Take the watch You need it more than I do She does I'll look for your brother I'll start with the nanny Go from there How much do you remember about her It's been a long time Do you remember her name Something flowery Daphne, Daisy, something like that I'll dig into it I'll let you know when I know more Wow So what happens now? Is it over? No No It's going to happen again I have no fucking idea What it Oh no Oh no No The nanny Oh shit Here we go again Fuck Hello Hey, hey Your dad says that my wife murdered her father Can you help? Please He is going to hurt her What are you talking? My wife is innocent But your dad He won't listen to us I don't know what you want Hey, hey He doesn't have the Okay I lose my number I didn't hear you come in Best night ever Get Let me know Yeah, I will 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 They說 The man told me you killed your A man told you I don't even know how to But look I'm living the same few minutes Over and over and over What? Look how your father died It's not what you think I know how you really died What are you doing? It was a heart attack No, it wasn't It was Christmas Eve And he hit How could you... I couldn't I Listen... Listen... O que você está fazendo? Eles estão recapitulando tudo que a gente já passou. Eu tenho um f... Eu tenho. Ele é aquele polo. Isso provou... O que é? Não sei. Ele vai te acusar de... Mas ele é, na verdade... O que? Sua filha tem câncer. Ele estava perto do seu pai e... Sim. Eu preciso se sentar. Isso é muito. Bom, relógio... Foto... Eu vou atrás da roupa do... Ok. Nós vamos... Dê-lo a verdade. Eu vou atrás da roupa de criança. A gente não tem muito o que fazer aqui. Ele vai ouvir, certo? Ele tem que. O nome é com D, né? Da babá... Com flor. Que é a última informação que nós tivemos. É louco. Que é a mesma coisa daqui, ó. Dália com a florzinha. Agora... Tem que ver se a gente vai conseguir interagir com isso, né? Vamos ver. O que você lembra sobre ela? Minha diane? Eu era, tipo, 2 anos de idade quando ela saiu. Eu nunca sabia o seu nome. Eu quero dizer... O copo disse que ele sabia o meu pai, certo? Certo? Talvez ele estava lá lá então? Todos esses anos? Eu... Eu pensei... Agora, nós esperamos. Não tem muitas opções de diálogo ali pra fazer. Tá tudo em cinza, já apagado. Agora, a gente conseguiu uma coisa nova. Com a roupa ali, deu uma coisa nova agora. Falando sobre a babá, né? Falando sobre a babá, né? Eu nunca... Nunca fui capaz de dizer isso de novo antes. Então... O que? O que você... Por ouvir. O que? 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 Não se preocupe, Bumblebee. Eu vou te cuidar de isso. Eu amo você mais. E aí... O que? Vamos falar. Fique a ele. Espera, espera! Espera, pera. Espera. Eu... Por favor. O que você disse? Eu não matou meu pai. O que? Ele tinha um... O que a gente pode fazer é tentar botar a roupa pro policial, né? Esse é o seu matéria. Você está esperando... Eu vou tentar fazer isso, vamos ver se dá certo. Espera. Deixe-me falar. Você está esperando eu acreditar nisso? Eu não me importo do que você acredita. O diabo destruiu tudo que eu amei. Destruiu minha mãe. Ela chamou ele de Monsta, e ele foi. Monsta? O que? Oh... É... É só... É a última coisa que eu ouvi ele dizer. Nunca me ocorreu que ele me... É... É... Listen... Eu sei que meu pai era importante para você. Eu amo ele, too. Mas... Eu... Eu sempre pensava... Você não era lá. Eu não era. Eu era lá. Mas então... Eu não sei. Mas não era eu. Olha... Eu sei por que você está fazendo isso. Eu entendo. Você não pode... Você não pode nos pagar por o que a sua filha está passando. Não levá-nos. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Deus... Se minha filha sabia o que eu estava fazendo... Ela não entenderia. Ela nunca me me perduraria. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu vou desculpando. Eu não consigo fazer absolutamente nada com isso aqui, ó. Senhor. Veja isso. Agora deu certo. Vamos ver. Agora deu certo. Não. 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 Ei, vamos lá. Olha, eu sei que tem muita coisa para você. Mas eu tenho que saber que nós estamos na mesma parte. Concentrando essas sentimentas. Então, considera sua resposta a essa pergunta. Muito bem. Cuidado, o que você quer com a minha filha. Eu não posso parar de sentir por ela. Eu amo ela. Eu amo ela com tudo em mim. Eu não me importo com suas filhas. Fale o que você sente. Fale não importa. O que você vai fazer? Você. Você é f***ing radioactivo, sabe isso? Só você existindo. Você matou minha filha. Sua mãe, também. E agora você quer minha f***ing filha. Cara. Permissão. Permissão de datar minha filha. A ideia de você atingir a sua mão grubb. E revelação primeiro, né? Não sei o que eu devo selecionar aqui. Ela não precisa saber. Não é tudo sobre você. Eu poderia ter sido mais honesto, mas f***, não é isso. Vamos colocar a última opção. Cara que... Caramba. Nós temos que pensar sobre ela, não nós mesmos. E você sabe o que você tem que dizer. Você quer saber minha resposta? Sim, eu faço. Talvez eu só posso dizer a verdade. Oh, você vai dizer tudo isso? Como você acha que isso vai acontecer? Nós estamos em amor. Nós vamos sobreviver. Você é tão naívo. Tanto um filho. É a verdade coisa para fazer. Não, isso é. Você f***ing idiota. Você é tão naívo. Tanto um estúpido. Oh, não. Oh, não. Oh, não. O que é isso? 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 Não, não, não Não, não Você não pode me ver Como eu esqueci? Diz, amor, você está... Não, não, você está de volta Ei, é eu, é eu, é tudo bem, é tudo bem Não, não me engança Me ajuda Me ajuda O que é isso? Você está de longe? Falca comigo Não Caraca, que loucura, velho Ele é o irmão dela, o irmão bastardo dela E o assassino Caraca Tem um filme que tem uma história um pouco parecida com essa aqui Não vou falar qual que é o filme, porque aí vai ser spoiler ele, né Mas é um filme bom, cara Agora... Caramba, velho Não esperar que a história ir para esse lado, não Tem poucos personagens, tudo bem, não tem Não é até uma revelação bombástica com alguém que a gente nunca ouviu falar, né Mas porra... Sim, quem fez o deserto? Deixe-me saber quando você está na... A babá era a mãe dele... Nossa... Que loucura, cara Eu estou com dificuldade de fazer o final aqui, agora eu li, tá? Que tem três finais e eles envolvem esse relógio, vamos ver se eu consigo mexer Eu realmente estou trancado aqui agora, galera, nessa parte Caraca, velho... De onde o jogo tirou isso? De onde o jogo tirou isso? Que loucura, né? O policial, em geral, é um personagem aqui, tudo bem Importante Mas... Determinado ponto aí, ele... É só um elo de ligação mesmo da história, né? Não um cara que faz assim tanta coisa fluir, enfim Pelo que eu vi, os finais envolvem ver o relógio, tá? Porque eu fiquei bastante tempo trancado aqui Eu não estava conseguindo saber por que o loop voltou Se a história aparentemente terminou, né? Pô, o que mais o jogo pode nos trazer depois disso? Depois dessa bomba? Pô, jogo legal, cara Jogo curtinho Mas é inteligente esses puzzles que vão desenvolvendo Dublagem é boa Eu gostei desse point and click aqui do 12 minutes Muito legal, velho É um jogo que eu conheci através do Game Pass, né? Tinha ouvido falar dele pela Anapurna Me interessei pelos atores Agora... É o Game Pass que me possibilitou jogá-lo, né? Olha Eu sei que isso é um choque terrível Mas nós precisamos estar na mesma página Estas sentimentos para minha filha Sua irmã Olha Eu acho que isso não é como eu queria dizer Você merece... O que você merece... O que você merece? O que eu merece? A coisa mais pior do mundo é a minha garota desprezou. Bem, isso foi a coisa pior. E agora um bebê. Você, com seu pequeno amor. Eu acho que sempre ia acontecer. Nada fica despeçado por sempre. Então, você vai fazer uma chamada. Se eu puder voltar, as coisas seriam diferentes. Interessante. Eu não quero falar por cima do diálogo, agora sim. O jogo está nos dando oportunidades de mudar esse passado. Se eu pudesse voltar atrás, as coisas não funcionam assim. Olha que massa. Essa é a perspectiva do 12 Minutes. O 12 Minutes volta para que você possa evitar isso. Vamos tentar evitar. Nós não queremos ficar com ela. Vamos ver o que vai rolar. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que há um mundo onde eu deixo. E onde ela não consegue saber por isso. E eu sei. Eu sei. Eu sei que é difícil. É difícil. Eu sei que... É difícil de ser assim. É difícil de ser assim. Isso é... Eu tenho feito tantos erros. Mas, por que, por que é perigoso, eu estou feliz que você tenha sido tão bem. Que loucura, cara A gente ganhou uma conquista ali Não apareceu na tela Mas vocês devem ter ouvido o barulhinho ali Que é provavelmente de um dos sinais Você optou pela solidão Ele ficou sozinho agora Que incrível, eu sei que tem mais dois sinais E eu provavelmente vou ter que pesquisar pra ver como é que faz eles Pra gente poder trazer aqui no vídeo Os outros sinais também Mas incrível, cara Essa ideia do looping aqui do 12 minutes Você terminar, voltar, terminar, voltar É de ter novas chances De voltar atrás e corrigir esses erros Pô, de uma história pesada Complexa, provocativa Que desde o início Você vai te querendo trazer mais O primeiro looping É o looping que o policial entra pela porta e te enforca E você não sabe nem o que que tá acontecendo Então desde o início é uma história que vai te Te arranhando, te provocando Te deixando desconfortável E o final dela é muito bom, cara O final dela é muito bom Ela tudo bem Eu não diria assim que ela não Ela não cai naquelas armadilhas Lógicas de uma história assim Que tenta fazer esse tipo de reviravolta Acho que, né Essa reviravolta Não que ela seja esperada Porque ela não é esperada Mas É uma reviravolta Que poderia ter um impacto diferente Assim Dependendo de Talvez da duração do jogo O jogo poderia ser Maior Trazer mais personagens Ela é uma reviravolta um pouco contida Mas ela é bem feita Ela é bem realizada O jogo talvez Tente flertar Com essa armadilha Assim Lógica, né De contar isso Só que ele não cai na vala comum Entendeu? Não é uma Não é como se eu aqui Na minha incompetência Fosse escrever uma história Que colocasse essa reviravolta Do assassino Ser o marido dela Do assassino do pai dela Ser o marido dela E do filho Tipo, são irmãos E casados Entende? Ele é um monstro Então Eu acho que o jogo Essa reviravolta Poderia ser desenvolvida melhor Agora é desenvolvida com sucesso Poderia ser Sucesso Tem dimensões Poderia ser um pouco maior Agora eu adorei Cara, eu adorei Rolaram os créditos Aqui tem mais dois finais Eu vou fazer os dois Agora Como eu disse Já estava difícil para eu fazer Esse primeiro aqui Eu vou dar uma olhada Como é que faz os outros Para a gente ir direto Aqui tocar A gente mostra os outros dois finais Aqui ainda nesse vídeo Vamos selecionar Continuar aqui Para a gente Ir direto Adiante Mas Pô, é sensacional Velho Jogo muito bom mesmo Era aquilo que eu esperava Eu queria jogar jogo Pela narrativa Pela proposta diferenciada Desses puzzles De tudo mais Cara, a gente está em um lugar Diferente aqui Só tem a nossa porta agora E pelos atores A chave já está conosco É, está diferente Isso aqui não é igual O início do jogo não Vamos abrir a porta direto aqui Não é igual O início do jogo não Tchau 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 O que a gente faz agora? Tem alguma coisa? Aqui tem uma portinha, vamos ver. A nossa esposa não tá aqui. Nós estamos no vazio completo. Vamos ver se o quarto tem algum segredo que a gente perdeu. Nosso inventário não tem absolutamente nada. Não há nada aqui. Vamos ver se a gente consegue sair pela porta, se troca o looping. Eu disse que eu ia olhar, mas eu não tive nem tempo que começou direto. Cara, agora tá bizarro, hein? Cara, olha só. Essa é a vida dele sem ela, né? É uma vida vazia. É uma vida... O apartamento tá completamente pálido, sem nada, sem vida. Essa é a vida que ele escolheu naquele final solidão. É a vida sem ela, justamente. Caraca. É um jogo bem realizado, cara. Não é superficial, não. É aquilo que eu tava dizendo. Poderia ser mais, entendeu? Mas tudo bem. Nós estamos falando aqui de um jogo indie. Pô, olha quantas pessoas tem nos créditos aqui. Créditos duraram nem um minuto, entendeu? Pouca gente desenvolveu isso aqui. Agora, competência máxima. Os caras mandaram muito bem. O banheiro tá de jeito vazio aqui, mas a grade de ventilação tá aqui, ó. Eu não tinha visto isso antes. Por isso que a gente voltou lá pro menu. Agora, vamos ver se eu consigo voltar lá pra parte do pai, né? Aquele final do jogo. Vamos ficar olhando pro relógio. Vamos ver. Os outros finais envolvem isso. Vocês viram que tem um corte, eu dei uma pesquisada ali. Só que a gente vai ter que fazer uma outra ação que envolve a própria esposa. Gol, irmã. Cara, que loucura, velho. O jogo é bom. Valeu a pena ter jogado. E outra coisa que é bacana aqui, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que isso é legal da experiência do 12 Minutes. E por um lado, também, isso é prejudicial. Deixa eu só ver se eu consigo mexer no ponteiro. Ah, cara, eu consigo. Então, já era. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se alguma coisa mudou. Ah, não. Não mudou nada. Bom, vamos pegar o relógio de novo. É, tá. É só um pouquinho. Vamos botar aqui. O nosso passo a passo é isso. Tem que botar aqui, ó. Faltando dois minutos. E vamos esperar um pouco. Mas, por um lado, esse jogo, ele é entretido. E ele é bem realizado nesse tempo curto. Eu acho que o tempo curto auxilia nesse fator do entretenimento. Porque é um tiro curto. O que você vai experimentar tudo isso, né? E há méritos nisso. Porque é complicado, às vezes, em um produto de tão pouco tempo, conseguir um efeito como o que o 12 Minutes deixa. Agora, se ele fosse, talvez, um pouco mais rico. Eu acho que a limitação passa por vários fatores. Até pelo próprio estúdio, que a gente estava falando de ser um jogo independente. Mas, se esse jogo aí tivesse mais personagens, talvez, tivesse mais tempo e tudo mais. Cara, eu acho que ele poderia ter essa reviravolta ainda de maior impacto. Não é uma crítica, tá? É apenas uma observação. Porque eu gostei muito da história do 12 Minutes, cara. Eu acho que é um jogo realmente competente demais, assim. Acho que tá dando certo. Tá vendo ali que tá dando um fade, ó. A gente tá indo lá pra parte da biblioteca de novo, com o pai. Olha aí, ó. A nossa mão sumiu. Deu certo, deu certo. A gente voltou. Ou o jogo terminou. É isso aí. É isso aí. Aqui ele está. Você está de volta. Olha. Eu sei que isso é um choque terrível. Mas nós precisamos estar na mesma página. Estas sentimentos para minha filha. Agora vamos selecionar a primeira opção. Eu amo ela não importa o que. Não importa o que? Não importa. Pensar sobre isso. O que seria? O que é que é que é? Talvez. Ela não precisa saber. Talvez nós podemos apenas ser feliz. Você sugere que eu mantenha isso de ela? Ela está morta. Você tem sua irmãs morta. O que acontece quando a filha é morta? Você só pretende que você não tem tudo isso? Não causar tudo isso? Como nós não sabemos onde o problema começou? Eu não sei. As pessoas pretende todo o tempo. Sim. Não aqui. Eu vou acabar terminando isso. Você simplesmente não tem nada. Não tem nada. Você é um stupid... Sim. 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 Sim? Eu quero fazer isso, cara. É isso que eu queria fazer. Eu queria trigar a volta dela. Eu queria que ela voltasse pra cá. Pra que a gente tenha que interagir com o livro que ela lê. Pra poder conseguir os outros dois sinais desse jogo. Vamos esperar por ela aí. Deixa quieto por enquanto. Deixa quieto por enquanto. Vamos falar depois. Vamos esperar pra ver se ela vai ler o livro. Que é o que a gente quer. Não tem nenhuma outra opção de diálogo aqui que nos interesse. Aê, vamos interagir com o livro. O que você está lendo? Oh, não é realmente o seu negócio. Oh, tenta. Você vai me furar. É um livro de meditações. O que é Zen. É, não é meu negócio. Por que o livro sobre meditações? Ah, eu não sei. Eu sempre fui curioso sobre isso. Meu pai sempre foi intoa essa coisa. Meu Zen wife, huh? Olha, tem uma linha. É só por esquecer que nós nunca realmente derrotamos o treino do tempo e aproximar a experiência de viver no momento presente. Bebe. É, você está certo. Não é meu negócio. Legal. Boa conversa, honey. Como você estava. Essa frase, bonita frase, que nos possibilita agora ir atrás dos outros finais. Vamos chegar aqui, fechar a porta, pegar o relógio. É só esquecendo que nós quebramos a linha do tempo e nos permitimos de viver no presente. Acho que é algo assim. Frase profunda, né? É com ela que a gente vai conseguir liberar os outros dois. Eu não estava esperando uma chuva da noite. É só aguardar. O Fade ali atrás, está vendo que os cenários já estão mudando? A gente está com aquela parede de madeira ali na nossa direita. A gente aos poucos aqui, conforme o tempo vai passar agora, vai se aproximar do ponteiro grande nos 12. E aí a gente vai chegar e voltar lá na biblioteca. Aí estamos. Ei, aqui ele está. Você está de volta? Olha. Eu sei que isso é um choque terrível. Mas nós precisamos estar na mesma página. Temos esses sentimentos para minha filha. Sua irmã. Olha. Isso não é como eu queria dizer você. Você merece... Você merece... Você merece... Você merece... Você merece... Você merece... O que o que a pessoa mais piorou no mundo... Desapontou minha filha. Bem, isso era a pior coisa. E agora uma filha. Você... Com sua filha... Amém. Eu acho que sempre vai acontecer. O que não vai ficar por sempre. A gente vai querer esgotar os diálogos com ele, para fazer o segundo final. E aproximar a experiência de viver no momento atual. Você já leu aquela noite. Eu sei que a ideia de esquecer de coisas parece loucura. Mas o que se você pudesse? Eu posso ajudar com isso, se você quiser. Não se torne de volta. Você não pode. Eu vou fazer isso. A gente vai falar sobre isso. Você tem uma imaginação maravilhosa. E as histórias que você criou. Mas acreditar-las tão fortemente, tão profundo, é desigualdade. Você tem que deixar ela ir. Você não pode continuar obsessando sobre ela. Às vezes as coisas são apenas o que elas são. É hora de você acordar. É hora de você acordar. O próximo, no caso, é um final do qual você não consegue voltar. Para ter uma oportunidade de fazer algo diferente, você vai precisar, naquele final ali, recomeçar todo o game. E é por isso que nós fizemos este aqui antes. Aqui a gente está se libertando, né? Dessa prisão aqui com o que aconteceu. A gente está se libertando do passado. É um aprendizado de esquecimento aqui. A gente está tentando esquecer, aprendendo a esquecer. Não estamos esquecendo ainda. É um jogo até que, para uma temática tão pesada, eu acho que o tom dele, ele é só um tom desconfortável. Mas não é um tom pesado, eu acho. O tom que esse jogo adota. Tem aquele momento em que o policial mata, tira nossa esposa ou irmã. E aquela parte, sim, é realmente bem forte. Mas, de resto, é mais de desenvolvimento de história. Não vejo como tudo aqui é rolando com uma perspectiva angustiante. Nem tudo é angustiante no 12 Minutes, não. Esses momentos finais aqui é mais de deixar o cara em choque mesmo. Você não acreditar no que está acontecendo. Boca é aberto com tudo. Aqui está. A gente não consegue fazer mais nada. Não tem a opção de continuar. Mas a gente volta o ponteiro duas vezes. E aí volta a continuar. Bora fazer o último final agora do 12 Minutes e encerrar o nosso long play. E aí? 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 Luiz Antônio, ele é português, ele é de Portugal E a gente fala muito Aqui de como esse jogo tem os seus méritos Enfim, mas muito passa pela mão dele Porque ele é o cara que tá dando a direção Aqui, que tá modelando tudo que a gente Viu, né? Os atores são Sensacionais, na boa, James McAvoy não tem como Errar, né? Pegam James McAvoy, Daisy Ridley Que talvez seja uma das melhores Atrizes lá junto com a Dan Driver Nos novos Star Wars Willem Dafoe, pelo amor de Deus, um dos melhores Atores, pelo menos um dos meus favoritos Tantos filmes bons do Willem Dafoe aí nos últimos Anos, Projeto Flórida, O Farol Enfim, etc. Mas, cara Esse jogo aqui realmente é muito bom E ele me passa algumas contribuições Até pelas coisas que eu jogo Eu não costumo jogar tantos jogos indies, independentes E como essa experiência Aqui, do Twelve Minutes Eu sinto que o Grande êxito dela Caminha junto com talvez O que poderia tornar ela ainda melhor, que é o tempo Eu acho que o Twelve Minutes, pra desenvolver Uma complexidade tão grande assim Ele faz bem no tempo curto que tem Agora, poderia ser melhor Se tivesse ainda, sim Um tempo maior Entende? Se ele pudesse, de fato Ter mais personagens Se tivesse mais estrutura Se fosse um maior blockbuster Acho que o choque ali Todas aí vira-volta Teria um efeito maior Agora, como o Twelve Minutes É um jogo fechadinho, cara Como ele é bem construído Como ele é coeso As opções de design A beleza Eu comentei em determinado momento Que a chuva que cai na janela É, o comportamento dos personagens É, esses puzzles Que vão passando É, loop a loop Contribuindo pra formação da história A trilha sonora Que tá tocando agora Seja o que for, entendeu? As opções de design Esse é um jogo muito bom, cara É um jogo de mérito Não há, ao meu ver, tá? O que se criticar no Twelve Minutes É o que eu digo Ele poderia ser melhor Agora, existe um ponto negativo A se apontar Existem erros Existem erros cometidos pelo Twelve Minutes Cara, ao meu ver, não Eu acho que esse jogo aqui É um jogo, assim É, de grande mérito Um jogo que eu Se eu fosse dar uma nota Ele provavelmente seria Na casa aí Dos sete e meio Oito Porque eu realmente gostei bastante Acho que ele é um jogo Muito bom E, e Que me divertiu Aqui ao longo desse tempo É, pelos personagens Não esperava As reviravoltas Pelas quais a gente passou Aqui nessa história Recomendo fortemente Muito provavelmente Se você viu o vídeo até aqui Você já tá spoilado de tudo Então perde um pouco a graça Agora sim Inclusive Se alguém viu Todo esse longplay E quiser Pela sua experiência Recomendar outros jogos indie Nessa linha do Twelve Minutes Eu ficaria muito grato Porque é uma experiência Assim Que não te toma tanto tempo Que é uma coisa pra mim Valiosa Porque eu sou um pouco ansioso Assim, às vezes Dependendo do tempo do jogo Às vezes eu evito jogar Agora isso aqui é um jogo curto Muito satisfatório E assim Que realmente, cara Desse ano de 2021 Pura história Comparando com o que eu tô jogando Em 2021 E não falo só de lançamento Eu tô falando de jogos Que eu joguei em 2021 Esse jogo aqui é melhor Por exemplo Do que a minha última platina Não vou nem falar qual é Pra não dar aqui Exposed Não vou criticar um jogo de graça Mas esse jogo aqui é melhor Do que o último que eu platinei Que é um Triple A da Sony Exclusivo É, já um pouco mais antigo da Sony Então, é O jogo não precisa ter Uma super produção Necessariamente pra ser bom Eu acho que no caso Do 12 Minutes Talvez uma estrutura melhor E aí eu quero dizer É... O jogo ter mais condições Assim Poderia abarcar aí O gênio do Luiz Antônio Pra poder fazer um E quando eu falo gênio Eu não tô chamando Que ele é genial, tá? Porque é muito cedo O primeiro jogo dele Que é o jogo Agora eu quero dizer Agora eu quero dizer assim A inteligência dele Abarcar a inteligência dele E poder utilizar Todo o potencial dela Se tivesse uma estrutura melhor Agora talvez Tendo uma estrutura melhor Se perderia essa Essa autenticidade Essa simplicidade Que faz o 12 Minutes Sei o que ele é Então é uma coisa Que pra mim conflita Entendeu? O 12 Minutes é bom Por ser simples Mas poderia ser melhor Se não fosse tão simples também Adorei, adorei, adorei Sem palavras A gente vai se despedir aqui Desse longplay Espero que vocês tenham gostado Longplay um pouco menor De um jogo um pouco menor Que a gente jogou hoje Através do Game Pass No PC Está disponível no Xbox E no PC também Caso você queira jogar Esse jogo do Game Pass 12 Minutes Da Annapurna Interactive Muito obrigado A quem nos acompanhou Fiquem bem E até a próxima